Cristão, pensais na cidade que é onde os morros e as ruas Pensa assim, vê se há de um fogo de talão que matou a cada cidadão Os que vencem a devoração, pensa como será que eu ouço Ter o rio da luz, pois as margens de cada cilírio são a glória de nosso Jesus Haverá até terra a ordem, pois Deus mesmo a gloriará E o poder, com sua esposa, noite e dia está O céu não lembra nem rato, partida Não há coração de cantar, mas o céu não lembra nem rato As nuvens não podem agora nos buscar O reino de todos os celestes E Deus te cruza os nossos filhos Quanto a vocês? E ele veio pra me dar vida aqui Jesus me dará um lugar Constante-se em toda a vida aqui A Deus e de sempre O céu não lembra nem rato O céu não lembra nem rato E as glórias que lá em te ver Ordem da luz Ó, que boas o povo em plano Eu vejo o Senhor O céu não lembra nem rato O céu não lembra nem rato E ele veio pra me dar vida aqui E eu pego e a vida aqui Jesus me dará um lugar Você te ensinou, já te adianta A Deus, gente, sempre vou lá Tudo serve, muitas palavras Das glórias e da rede de Deus Ó, que hoje eu tô comendo Que eu tô comendo o Senhor Hoje eu tô comendo o Senhor Pede em mim Pede em mim O bom Jesus Pede em mim Pede em mim O lindo ser Eu amarei E toda a vida Pede em mim E me serei Pede em mim O bom Jesus E me serei Pede em mim Pede em mim O lindo ser Eu te louvarei E toda a vida Pede em mim Pede em mim Pede em mim